Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Hugo Lemos, mas hoje nós vamos falar de um outro assunto, assunto também que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, porque está subindo o preço das coisas exarcebadamente. Olha que palavra bonita. Eu fui atrás ontem de comprar, sabe o quê? Eu não me atrevo nem a falar, porque a minha mãe de bola... Eu fui ontem atrás de comprar ovo, de fazer um bolo lá em casa, um bolo de cenoura. Mas o ovo é 50 centavos... Está desse preço, está bem pesado. Quer dizer, a bandeja hoje é 15 reais, mais ou menos, né? Ou mais. Ou mais. Cara, eu já cheguei a comprar um real de ouro, era ovo. Era 10 ovos, já chegou a 10 ovos. Meio Jesus Cristo, um ovo é 50 centavos. E assim vai. Então, é isso assim, mais ou menos. A gente vem construindo esse conceito de inflação nos últimos programas, né? Porque a gente falou da alta da luz, falou da alta do... Do gás. Do gás, de combustíveis, né? A gente falou sobre algumas coisas nesse sentido. Ontem eu vi uma placa, achei interessante, eu vou dizer... O Paulo Veira compartilhou uma foto que tinha um anúncio lá. Promoção, gasolina, 6,65. Disse, valeu meu Deus, se isso é promoção... Se é promoção, você imagina quanto é o valor. Imagina quanto é isso aí. Pois é. Então, assim, nós estamos nessa situação, o custo de vida está muito alto. Eu queria voltar a um conceito que eu disse no programa passado, que eu trabalhava no início da pandemia, que é o contra-ataque do consumo. Nós passamos um bom tempo sem consumir, nós passamos um bom tempo sem usar diversos produtos. Por exemplo, a gente não ia à festa, aí diminuiu o quê? Táxi, mototáxi, Uber, bebida, comida. A gente não estava consumindo. O consumo no mundo inteiro diminuiu. Combustíveis. O que é que acontece? Quando a volta do mundo ao normal, digamos assim, as atividades estão retomando, há uma sede muito grande das pessoas pelo consumo. E essa sede pelo consumo, o que é que acontece? Junta com alguns fatores que a gente vai ver aqui. Primeiro, como a produção industrial estava baixa, ela está faltando algum tipo de matéria-prima. E faltando matéria-prima dificulta a produção. Quando você tem essa dificuldade na produção, geralmente os preços aumentam. Então, é mais ou menos isso. Não existe um fator específico da inflação nesse momento. A inflação também não é só no Brasil, é um movimento mundial. Os preços estão subindo em todo canto. E eu queria detalhar um pouco sobre cada um desses pontos. Eu trouxe seis causas. Não existe uma. E existem mais dessas seis? Existem. Mas eu elegi seis causas que eu acredito que são as mais presentes nesse momento para que a inflação esteja tão alta no nosso país. E para ver como isso mexe no nosso curso. Vamos lá. O patelão da nossa certão teve que explicar tudo isso para a gente. Vamos lá. Então, por que ela está em alta? Pode passar. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa é a gente entender, Alexandre, o que é a lei da oferta e procura. O nosso mercado, a gente tem uma economia de livre mercado. Ou seja, por exemplo, lá na China, nos países que ainda vêm do socialismo, há um controle de preço, há um controle de produção pelos governos. Então, não é economia livre. A economia não é livre. E apesar de hoje a China já experimentar, porque o socialismo tem, a cada dia que passa, tem ficado perdido de mais forças. Cada vez mais você vai ter, em países do tipo a Coreia do Norte ainda, mas o melhor exemplo que a China é a Coreia do Norte. Lá tudo que determina o governo. O preço da coisa, se você pode ter um bar ou não, se você pode ter uma loja. Ali não é socialismo, ali é ditadura. Ali é ditadura mesmo, mais do que o socialismo, digamos assim. Para ser bem claro, nós temos a economia livre. Só que o problema é que o capitalismo, como a gente falou no programa passado, o capitalismo é muito cruel e obedece a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando você tem uma procura alta de um preço, a oferta diminui. Quanto maior a procura, menor a oferta. E é o inverso. Quanto menor a procura, ou seja, quando você tem um produto que ninguém procura, que ninguém quer, o que é que acontece? O vendedor vai baixar porque ninguém está comprando. Teve uma vez eu fui comprar um carro, um carro que todo mundo estava querendo esse carro e tudo tal. E eu disse para um carro caro, foi um sacrifício muito grande comprá-lo. E eu perguntei ao vendedor, mas me deu uma coisa, não tem nenhum brinde? Não tem nenhuma coisinha? Ele disse, se eu não preciso fazer força para vender o carro, vou dar brinde para quê? Então, eu vi ali o puro capitalismo. E o cara foi sincero, até gostei porque ele foi sincero. Eu não preciso dar brinde, porque está vendendo muito. Está vendendo, então, nosso mercado, a partir disso. Por exemplo, hoje nós não temos outro exemplo. Milho verde. Não está na época do milho verde. Se você for comprar um espiga de milho verde que é por irrigação, por isso e por aquilo outro, o preço é um absurdo. Olha lá se não for um real ou dois. Uma espiga. Uma espiga de milho. Por quê? Porque não tem pouca oferta. Como tem pouca oferta, a procura aumenta e aumentando a procura, aumenta o preço. Então, para a gente entender. Então, quais são as... O que é que pode acontecer? Vamos passar. Dentro dos motivos que eu trouxe. O primeiro motivo de aumento da inflação seriam os gastos públicos. Quando o governo gasta mais do que era arrecada, ele vai precisar de dinheiro para pagar as contas. Ele vai precisar de dinheiro. E o que é que ele faz? Aumenta o imposto. E aí, quando aumenta o imposto, o vendedor, o comerciante, o produtor, ele aumenta o seu custo. Quando aumenta o seu custo, tem que aumentar o preço das coisas. Ele vai repassar para o consumidor. Ele vai repassar para o consumidor. No final, toda a vida quem paga é a gente. Então, se preocupe. Aqui você pode incluir, por exemplo, o aumento do gás, o aumento do combustível. Sim. Porque isso vai impactar diretamente. Porque se o cara vai pagar mais no frete, ele vai repassar mais no produto que ele vende para o consumidor. É, e outras coisas também, como o próprio empréstimo. O produtor precisa de um empréstimo para começar a sua lavoura. Então, ele pega um empréstimo com juros mais altos, ele vai pagar mais. Ele tem que repassar para o preço, porque não tem lógica ele trabalhar para não ter lucro. Por exemplo, outra coisa, impressão de moeda. O governo está precisando de dinheiro. O que é que ele faz? Manda a casa da moeda, imprimir, imprimir, imprimir dinheiro. Com mais dinheiro no mercado, aumenta o consumo. Consumo é o quê? Procura. Quando aumenta a procura, a oferta diminui. Então, com mais dinheiro, foi uma coisa que aconteceu com o auxílio. Por exemplo, mais dinheiro injetado na economia, mais gente comprando, a procura aumenta, a oferta cai e os preços começam a aumentar. Isso são dois pontos só, mas existem outras coisas. E aí entra a bolsa de valores, decisões que o governo pode tomar, pode aumentar o dólar. E aí tem também aquele negócio, mas como é, se tem mais dinheiro circulando, como é que as coisas estão ficando cada vez mais caras? Porque o consumo aumenta. O consumo aumenta, começa a vender mais, vender mais, vender mais. Gente, o que é que é mais caro hoje? O que vende mais? É bem simples para a gente entender. Se você pegar uma marca de sabão, por que é tão caro? É só por causa da qualidade? Não, porque ela vende mais. Tem uma marca de sabão muito conhecida, todo mundo até confunde, nem se chama sabão, importa. A marca que... A chama aquela marca, né? Por que ela vende tanto? Por que a procura por ela é grande. Às vezes o pessoal até fala, ah, eu tenho essa outra mais barata. Não, mas eu quero essa daqui. Então, quanto maior a procura, menor a oferta. Se é menor a oferta, o preço está subindo. Isso tudo influencia no... Vamos passar, vamos para frente? Pode passar. Outro, indexadores. Por exemplo, como você falou agora, o combustível é um indexador. Na hora que sobe o combustível, sobe o frete, sobe os custos de produção, sobe tudo. Então, ou então, o simples alto dele. Vamos supor, vou dar um exemplo bem básico. A inflação está sob controle, mas o combustível sozinho subiu muito. Esse aumento do combustível, como foi acima da inflação, começa a puxar a inflação para cima. Então, pode ter alguns indexadores. Outro exemplo é o dólar. Quando o dólar sobe, a inflação acaba subindo. Aluguéis. Teve uma crise imobiliária. Os aluguéis e preços de casa subiram muito. Então, esses preços acabaram subindo o valor da inflação. Não é que foi toda a cadeia produtiva, mas pode acontecer em alguns momentos, de um produto ou outro causar um efeito de aumento na inflação. E como nós estamos vendo, tudo, né? Tudo. No caso do combustível, é tudo. Porque vai frete, vai custo de produção, o cara pega combustível para irrigar, energia elétrica que subiu, tudo depende disso aí. Tudo depende, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, os combustíveis estão subindo, nós estamos com uma crise energética gigantesca. E o consumo aumentando, a inflação... O mercado menino... Sem contar outro detalhe bem básico, os mercados também estão querendo cobrir as perdas que tiveram em um ano. E a política também que não ajuda, né? Tudo fluencia, não ajuda por conta desse bichinho aqui, ó. É um dólar. Danado do dólar. Vamos para frente? Pode passar. Outra coisa, baixa produção. Quando eu baixo a produção, eu tenho menos produtos. Não só a agrícola, mas a industrial. Está acontecendo com o carro. Está difícil, pode comprar carro. O Zé que levantou hoje. O que está acontecendo? Como diminuiu a venda de carros, o mercado de carro... Existem as montadoras que compram a luz, que compram o chassi, o banco do carro, para montar o carro. Como a demanda estava pequena durante a pandemia, o que acontece? Esse pessoal começou a produzir menos. Voltou o consumo, a busca pelo carro voltou, só que não se retoma, não se aquece essa indústria de uma hora para a outra. E aí está faltando matéria-prima. Como falta matéria-prima e a procura é grande, mais uma vez... Sobe o preço. Sobe o preço. Por isso que os preços de carros estão astronômicos. E isso vale para qualquer produto. E eu vi até... Ah, mas antigamente era carro popular. Não, hoje é carro impopular. Porque o carro popular hoje é 80, quase 100 mil reais. E aí assim vai. Então, assim também acontece com as frutas. A gente usou na semana passada esse exemplo. Quando você não está na fruta de época, a fruta ali tem uma baixa produção, certo? E por essa baixa produção acaba o preço subindo. Então, só que a baixa produção agora devido à pandemia, que a indústria acabou o quê? Botando o pé no freio, que não estava vendendo. E aí por essa baixa... Nessa retomada os preços estão acabando subindo. Vamos para frente? Vamos seguir? Mais um motivo. Os custos de produção... Que aí entrou aí, que a gente já falou. Energia, o matéria-prima que está difícil buscar matéria-prima. Vou contar um exemplo bem prático. Construir no final do ano. Todo mundo constrói. O que é que acontece? Todo mundo procura cimento, tijolo... O que é que acontece? Durante a pandemia, durante a pandemia, devido ao auxílio, muita gente fez uma reforma em casa. E o que é que aconteceu com isso? Foi até matéria aqui do ponto de vista. O preço do milho de tijolo, do cimento, estava lá em cima. Por quê? Porque tinha muita gente procurando. Muita procura, baixa oferta, o preço sobe. Então, os custos de produção hoje estão muito altos. Você imagine a pessoa, o restaurante, com o preço do gás. Aí ele vai e bota um fogão elétrico, a energia está cara do mesmo jeito. E aí, quanto é que vai sair o prato da comida? Quanto é que vai sair o prato da comida? Lá em cima. Então, os custos estão aumentando. Vamos lá para frente? Cartéis, que é outra coisa muito presente no nosso Brasil. Às vezes você tem um nicho, sei lá, em um bairro, em uma cidade pequena. Tipo, eles se combinam, é um grupo de restaurantes, se combinam os preços, dominam o mercado. Combustível, às vezes acontece muito isso. Combinam o preço, você vai todos os postos ao meio preço. Aí o consumidor não tem alternativa. E ainda é muito presente os cartéis hoje no Brasil. No Brasil não, no mundo. Eles querem a cara. Por isso que às vezes tem algumas defesas. Eu vi que um supermercado de Fortaleza, grande, comprou outro. Isso. Agora aconteceu essa semana. E aí tem que entrar o Conselho Monetário Nacional para poder verificar se ali não vai surgir um cartel. Porque ele vai ter uma fatia. Monopolizar tudo, né? Ele não pode monopolizar, porque senão ele vai botar o preço que quer. E aí não dá certo. Tem que ter a concorrência. Vamos para frente? Bom, estratégia de mercado. E aí para a gente finalizar o último motivo de hoje. Muitas vezes o cara está aqui, Alexandre, acontece muito a produção rural. O cara fez aqui, produziu o cereal arroz, vamos dizer assim. Aí ele vai, sila o arroz, estoca o arroz, esperando o preço subir. Então ele tira do mercado, ele não lança quando o preço está baixo para esperar vender mais. Então ele tira a mercadoria de circulação, a mercadoria entra em falta, aumenta a procura, quando aumenta a procura diminui a oferta. Isso acontece também com, às vezes, a OPEP, a Organização Mundial dos Produtores Exportadores de Petróleo, elas, às vezes, prendem a produção de petróleo para que o petróleo suba. Isso é uma estratégia de mercado. E, às vezes, também o cara diz, não, vai ter inflação. Então eu vou subir aqui, porque vai subir mesmo as coisas. Aí acabam, são estratégias, muitas vezes, que o mercado usa para subir o preço. Pois é, o mercado que não tem cara, não tem cheiro, não tem cor, mas movimenta e só corra atrás, ó, do dinheirinho, meu filho, do nosso suado dinheirinho. E por esses Ns e diversificados fatores... Não são só esses, mas eu elegi esses seis para que a gente compreendesse que nós estamos passando por esses seis. Eu trouxe esses, porque esses seis são que estão presentes hoje, e, às vezes, aí tem um motivo ou outro, só que agora são muitos motivos e por isso a inflação está tão alta. Para a gente fechar algo, como é que resolve? Como é que faz que a inflação, que chegou a casa de dois dígitos, como é que faz para esse negócio baixar e a gente ter um pouquinho de sossego nos preços? Olha, tem que ser um processo. Isso tem que ser um processo, né? Eu botei até aqui o dragãozinho da inflação, que ela voltou. Isso é um processo. Nós temos que ter a ação do governo, né? Para que possa, com estratégias corretas de crédito, de juros, certo? Uma das soluções para a conta da inflação, infelizmente, é a alta de juros. Porque aí você diminui a oferta de dinheiro um pouco, para poder controlar o preço e o consumo. Mas não adianta só isso, porque aí quem paga o pato é o consumidor, porque deixa de comprar. Tem que melhorar a produção energética, melhorar a produção industrial, trabalhar com os impostos, diminuir a carga tributária em cima, porque realmente é uma carga tributária absurda. Você tem três esferas que você paga imposto. Municipal, estadual e federal. E se você somatizar tudo isso, a gente já falou que se você às vezes pega mil reais, você paga imposto. No banco que fez o empréstimo, paga imposto, porque quando vai comprar, paga... Em cima daqueles mesmos mil reais, você investe vários impostos. Então, tem que ser uma ação conjunta, né? Para que as coisas possam dar certo. E também o mercado ter a sua colaboração. Não querer lucro a todo custo e lucros exorbitantes, porque às vezes o mercado não quer ganhar menos. Então, por isso que eu não queria eleger um vilão. E também, como não tem um vilão, não tem apenas uma solução. Mas quem deve, digamos, ser o maestro disso tudo, é o governo. O governo federal é que tem que entrar, olha, estou com um programa aqui para contê-inflação, linha de crédito mais barata para o produtor, para o produtor, que aí começa aí, uma matriz energética adequada, e é uma coisa que não se resolve da noite para o dia. Porque se a gente tivesse com energia mais barata, estava ajudando a diminuir a inflação. Mas nem isso, né? Se você tem um petróleo mais barato, também estava diminuindo a inflação. Então, assim, é o que vai acontecer com as festas agora. Voltando às festas, vão cobrar ingressos muito altos. Agora, e o consumidor vai pagar. Quando a gente paga e aceita o preço alto, aí é a nossa parte. A gente contribui para a inflação. A gente pode também pensar em alternativas. E não, por exemplo, a carne é um grande vilão da inflação. A carne bovina está alta, vamos trocar pelo porco, pelo frango, que também está tudo alto. Está tudo muito alto. Mas é mais barato. Então, você também buscando estratégias, buscando pesquisar, não aceitando qualquer preço, o mercado também vai... Porque aí o comerciante força o distribuidor, o distribuidor força o produtor, o produtor força o governo. Uma cadeia, né? Uma cadeia para que esses custos diminuam e assim a gente possa ter um certo controle da inflação. Perfeitamente. Explicado tudo bonitinho para você e deu para entender direitinho que esta danada tem mexido com as nossas vidas. Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem você volta falando sobre outro assunto, falando sobre economia e como é importante a gente falar de economia para o nosso público, sobretudo que precisa entender um pouco mais para saber o que está acontecendo no nosso país. Isso que eu falei por último, a gente não aceitar, né? Às vezes a gente aceita muito, a gente é muito passivo, aceita muito porque, às vezes, por uma história de exploração do povo brasileiro, a gente acha que a gente não tem vez, não tem vai, mas tem gente. Se a gente tiver a força necessária e o conhecimento necessário, a gente pode vencer muita coisa. E aí E aí Obrigado.